Você é novinha, você não quer sair comigo? Eu falei, não moço, eu não bebo também. Aí ele falou bem assim, é para fazer outras coisas. Nosso equipe de portagem está presente no bairro Jardim Eldorado, município de Vazagrande, onde uma situação bastante delicada foi registrada. Se trata de um segurança que não é fixo de um supermercado, mas que presta serviço aos finais de semana, no sábado. De acordo com informações passadas pela mãe que procurou nossa equipe de portagem, a filha de 12 anos de idade, ela sofreu um aliciamento. Isso acabou revoltando a família, porque a menina, naquele momento, não contaram para os pais, que seria a mãe e o seu padrasto. O mercado não deu apoio a essa mãe, mas um boletim de ocorrência foi confeccionado e a doutora Mariel, que é responsável e titular da Delegacia da Mulher, também da Infância e da Juventude, no município de Vazagrande, estará levantando todas essas informações e até mesmo indiciando o acusado. Foi o padrasto dela lá no mercado para conversar lá, para conhecer o sujeito. Aí a funcionária lá não quis passar a identificação dele, nome, nada. Até então falou para voltar no outro dia, que ia fornecer as imagens. Aí voltaram outro dia lá, não forneceu a imagem, só foi enrolando e jogando para outro dia. E até então aí entrei em contato com vocês. Agora, no final de semana agora, esse que passou, ele estaria trabalhando? Ele trabalha lá todos os sábados. Agora, o dono do mercado, foi comunicado sobre a situação? Não sei se os funcionários comunicou, mas toda vez que foram lá, eram só os funcionários que estavam lá. Agora, como que a senhora vê uma situação como essa? Confiar no mercado que é do bairro, uma pessoa que se diz funcionário, prestador de serviço, utilizar palavras pesadas contra a filha da senhora, isso traz insegurança para a senhora? Com certeza, é um absurdo, não sei nem o que dizer. Você ficou com muita raiva no momento? Muita raiva. Minha filha está até com medo de andar na rua agora. É, a gente estava lá lavando a mão. A gente estava lá e ele foi chegando de fininho, né, fingindo que estava arrumando as coisas e chegou ali em nós. E perguntou bem assim, você não quer sair comigo para beber? Aí a minha amiga falou, não moço, eu não bebo. Aí ela já atravessou a rua. Aí ela me chamou, na hora que eu estava indo, ele me parou e falou, e você, você é novinha, você não quer sair comigo? Eu falei, não moço, eu não bebo também. Aí ele falou bem assim, é para fazer outras coisas. Aí eu vim e contei para o meu padrasto. Aí a gente foi lá quarta-feira à noite, aí a mulher falou que o homem não tinha ido. Mesmo você negativando, falando, não quero, moço, sai de perto de mim, eu sou menor, eu não quero isso, eu não bebo. Ele insistia, continuou perseguindo você? Ele insistia mais na minha amiga, falando bem assim, se ela precisar, se ela for falar para ela, se ela precisar de alguma coisa, pode falar que eu pago. Ele já é antigo nesse mercado ou é a primeira vez que você vê ele lá? É a primeira vez que eu, faz sete anos que a gente mora, não nessa casa, mas aqui, e eu nunca vi ele lá. Ele queria manter relacionamento sexual, falando de outra forma, com você e com sua amiga? Sim, ele chamou ela, ela recusou, aí ele veio em mim, falou que podia ir, nós duas. A criança não pode ser identificada, essa tem 12 anos de idade. Só que para poder falar com a nossa equipe, apenas a família de uma quis se declarar, já da outra quer manter em sigilo toda a situação. A insegurança veio perto de mim, perguntando se eu precisava de alguma coisa, eu falei que não, daí ele falou bem assim, se eu precisava de alguma coisa, era só eu pedir dentro do mercado que ele pagava. Eu venho aqui deixar minha indignação pelo fato ocorrido no dia 17. Entendeu? Minha filha tem apenas 12 anos, uma menina. Onde a gente vai parar com esses pedófilos? Minha filha apenas estava em uma cartela de feijoada, que eu resolvi em prol fazer uma feijoada, porque no tanto eu estava desempregada, e eu moro de aluguel, eu tenho três filhos pequenos, a única coisa que eu peço é justiça, mais nada, para tirar esses pedófilos e esses estrupadores no meio de gente de bem. Por telefone, a doutora Mariel conversou com a nossa equipe de reportagem, e de acordo com as informações da titular de toda a situação, ela estará aí fazendo diligências para poder levantar aquilo que ocorreu dentro do mercado aqui no Jardim Eldorado. O mercado, querendo ou não, terá que ceder às imagens de vídeo monitoramento para que possam comprovar a aproximação ou até mesmo a monstruosidade praticada por este segurança, que é apenas um diarista que vai aos sábados trabalhar neste mercado.